Eu, Papa, abençoo o tricolor em toda a terra. O tricolor em toda a terra representa a aproximação do clube só o torcedor. O Fluminense é uma equipe nacional, hoje internacional, e o tricolor em toda a terra, ele é a nossa embaixada itinerante, né? Quem sabe a gente consiga transformar em um polo fixo. Quem sabe um dia. Eu acho que o Fluminense e o Departamento de Marcos está de parabéns por fazer esses eventos. Eu acho que é uma maneira de você reviver os seus bons momentos, os torcedores reverem os seus ídolos. Aqui a torcida do Fluminense está crescendo muito, muito. Brasília realmente está demonstrando isso, os seus torcedores, essa criançada que está surgindo da agora em diante, realmente torcendo pelo time do Fluminense, sendo tricolor. A Brasília está super identificada com o Fluminense, o evento foi maravilhoso, a torcida do Fluminense em Brasília mostrou que faz a diferença, que é a segunda praça que o Fluminense está presente. E foi um evento maravilhoso mesmo, a mobilização da torcida do Fluminense é algo que emociona a todos. Feliz por tudo, hoje eu sou um privilegiado em ter vestido o manto sagrado, privilegiado em estar aqui com vocês, sendo bem recebido. E sempre que vocês precisarem, a gente vai estar sempre junto. Muito obrigado mesmo pela história, por tudo. Obrigado. Eu vejo no rosto de cada um o mesmo orgulho que eu sinto. Vamos transformar isso em uma onda de novos tricolores. Com 5, 10, 12, 15 anos, vamos mostrar o quanto é bom, vamos mostrar para eles o quanto é bom ser sócio, o quanto é bom ser tricolor. Vamos fazer essa nossa torcida quadruplicar, ultrapassar as fronteiras do Brasil e ganhar o mundo. É isso, gente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Isso é um momento histórico. Não é qualquer clube que tenha um presidente na rua conversando com seu torcedor. Do Rio de Janeiro para Goiás, levando a vitória com certeza. Do Rio de Janeiro. 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 Do Rio de Janeiro.